Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar sobre Michel Temer e seu coração bondoso, bondoso para os ricos. Michel Temer acaba de propor o perdão de 10 bilhões de reais dos ruralistas, dos super ruralistas, daqueles caras com terras imensas. Esses caras super ricos vão ter 10 bilhões de reais perdoados. Espera aí, não é esse governo que fala que nós trabalhadores temos que trabalhar no mínimo até os 65 anos porque o país está quebrado, o país não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, por que vai perdoar a dívida desses super ricos? É só pobre que tem que se lascar nesse país e para piorar. Você viu o que a Marina Silva resolveu falar agora? Ela disse que sim, ela apoiaria a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, com algumas ressalvas. É? E o Bolsonaro, o cara polêmico, o que é que ele falou? Ele não falou nada, mas está votando conforme o Michel Temer manda. E o Dória? O Dória? O Dória está apoiando. Ele fala explicitamente que apoia as medidas do Michel Temer. Cara, presta bem atenção em quem você vai votar. Essa não é uma brincadeira de esquerda e direita. A coisa agora é sobrevivência. Se você é rico, você deve escolher o lado do Michel Temer, do Aécio Neves, do Bolsonaro, do Dória, da Marina, que vão proteger você. Mas assim, tem que ser rico de verdade. Não pode ser classe média. Você tem que ser dono de banco ou dono de grandes terras. Aí sim, você vai ser representado por essas figuras. Agora, se você é classe média, pobre, trabalhador comum, cara, vota em quem está te representando. Quem está votando a seu favor. Querendo ou não, é o PT e o PCdoB. E embora eu não goste muito, o PDT e o PSOL também estão votando a favor do trabalhador. Verdade seja dita. Eu não sou simpático a esses dois partidos, o PDT e o PSOL. Não sou mesmo. Mas tenho que ser honesto e dizer, cara, eles estão votando a nosso favor sim. Diferente do PSDB, PP, DEM, enfim, todos os outros. Só tem quatro partidos que realmente estão votando a favor do trabalhador. Os outros partidos têm uma ou outra figura que vota de vez em quando em nós. De vez em quando, tenta passar a imagem de boa pessoa. Claro que existem algumas pessoas boas em outros partidos. No caso do Requião. Mas é exceção. Só temos, na verdade, quatro partidos. E desses quatro partidos, eu, eu, se eu puder te aconselhar, humildemente, não por interesse qualquer, senão o melhor para o meu país e para mim e para você, eu aconselharia o PT. E se você não gosta do PT, o PCdoB. Você não gosta de nenhum desses dois e você é pobre ou classe média, dono de supermercado, de uma padaria, de uma farmácia. Então, vota no PSOL. Não gosto dele, mas é um partido que vota a favor do trabalhador, não posso negar. Você não gosta desse partido? Tem o PDT, que é um partido mais de centro. Você não gosta de nenhum desses? Cara, espero que você seja realmente muito rico. Isso não é, não é um discurso vazio. Infelizmente, é verdade. Ou a gente abre o olho, ou essa direita calhorda que está aí vai nos devorar. E não é a classe média que resista. Muito menos pobre. Por hoje é só e até a próxima, pessoal.